Olá, boa tarde. Uma pesquisa realizada na Austrália apontou que o crime de stalking, que é perseguir alguém de forma reiterada, é um tipo de violência que antecede o feminicídio. Em 76% dos casos analisados, as vítimas de feminicídio sofreram perseguição 12 meses antes do crime. Aqui no Brasil, só no ano passado, foram registrados 56.500 casos de mulheres vítimas de stalking. As punições e as formas de denúncia sobre esse tipo de violência é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Combate à extração ilegal de ouro. Justiça Federal autoriza a polícia e IBAMA a desativarem 20 balsas no Mato Grosso. O garimpe legal ocorria no município de Paranaíta, região norte de Mato Grosso. Justiça de São Paulo condena o empresário Tiago Brenan a um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto por agredir mulher em academia. E ainda lixo zero, Tribunal de Justiça do Paraná promove campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos. Tem um ditado que diz o seguinte, antes de você querer resolver os problemas do mundo, dê três voltas ao redor da sua casa. Olá, boa tarde. Uma pesquisa realizada na Austrália apontou que o crime de stalking, que é perseguir alguém de forma reiterada, é um tipo de violência que antecede o feminicídio. Em 76% dos casos analisados, as vítimas de feminicídio sofreram perseguição 12 meses antes do crime. Aqui no Brasil, só no ano passado, foram registrados 56.500 casos de mulheres vítimas de stalking. As punições e as formas de denúncia sobre esse tipo de violência é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Agora vamos a outras notícias do dia. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo de Mato Grosso visitou as unidades prisionais dos municípios de Água Boa e Nova Chavantina, na região do Médio Araguaia. Acompanhe na reportagem de Marco Capelete. O primeiro encontro em Água Boa contou com a assinatura do termo de intenção de adesão ao escritório social e a possibilidade de ampliação da contratação de mão de obra de recuperandos no município. A equipe liderada pelo supervisor do GMF, desembargador Orlando Perri, aproveitou a oportunidade para se reunir com gestores do Poder Executivo, Legislativo e empresários para fomentar a ressocialização de pessoas privadas de liberdade nas comarcas. A Prefeitura de Água Boa já abre a perspectiva de contratação de vários reeducandos. Estivemos também com a classe empresarial. Também abriu-se a possibilidade de contratações de mão de obra de reeducando. É responsabilidade do Judiciário, do Ministério Público, do Poder Público como um todo, inclusive da sociedade, fornecer subsídios para que eles tenham tratamento digno e com isso possam ter oportunidade de melhorar. Porque eles vão retornar à sociedade e que retornem, portanto, pessoas melhores. Em Nova Chavantina, o GMF oficializou a parceria com a Prefeitura para a contratação de reeducandas que já iniciam as atividades no início do mês de novembro. Durante a reunião, foi debatida a possibilidade da assinatura de termos de cooperação com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Médio Araguaia, o CODEMA, formado por nove municípios da região. O pessoal do GMF que tem andado por todo o Estado, tem uma experiência nacional e a gente aprende muito. Em Barra do Garças, a equipe do GMF observou os projetos já realizados pela cadeia pública para ampliação das parcerias com as prefeituras. Cerca de 40% hoje está inserido em algum tipo de projeto. Temos projeto construindo sonhos, costurando sonhos, emissão pela leitura, emissão pelo artesanato, empresas que saem para trabalhar. Hoje nós temos diversos reeducandos que prestam serviço, excelente serviço aqui no nosso município. Nós queremos, na verdade, ampliar essa parceria. Tem um projeto que iniciou já, está completando dois anos, onde a gente pega aquelas casas de cadeirantes, aquelas pessoas que são cadeirantes e vamos fazer as adaptações. adaptação no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha. Eles choram e se emocionam porque eles jamais iriam conseguir fazer se não tivesse esse apoio do poder público e apoio do poder judiciário com esses educandos. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal e o IBAMA desativaram 20 balsas no Rio Telespires, no Mato Grosso, para combater a extração ilegal de ouro. Os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. O garimpo ilegal ocorria no município de Paranaíta, região norte de Mato Grosso. As áreas foram identificadas pelo monitoramento de imagens por satélite e investigação da Polícia Federal e do IBAMA. As equipes da PF e do órgão ambiental flagraram os garimpeiros com equipamentos de extração operando em 20 balsas. Todo o material utilizado na atividade ilegal foi destruído para acabar com o crime e evitar novas ações. De acordo com as investigações, o prejuízo aos criminosos ultrapassa 5 milhões de reais. Os garimpeiros atuavam em locais não autorizados pela Agência Nacional de Mineração, causando impactos significativos em uma área de grandes remanescentes de natureza preservada. De acordo com levantamentos preliminares, a mineração ilegal gerou pelo menos 20 milhões de reais em dano ambiental. As equipes da PF e do IBAMA continuam na região norte do Mato Grosso para combater os crimes, identificar e responsabilizar os envolvidos para reparar o dano. As penas somadas dos crimes referentes ao garimpo ilegal podem chegar a seis anos de prisão. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que valor muito baixo não autoriza a Justiça a extinguir a execução de honorários devidos à Defensoria Pública. A reportagem é de Marina Campos. Para o colegiado, o juízo não pode negar seguimento ao cumprimento de sentença requerido pelo credor apenas porque o valor executado é ínfimo e não supera os custos do processo. O caso analisado diz respeito à ação de alimentos em que um homem foi condenado a pagar à filha 25% do salário mínimo por mês. A condenação incluiu a obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 58,37 para a Defensoria Pública do Tocantins, que assistiu a menor durante o processo. Mas após o trânsito em julgado, veio outra sentença, dessa vez extinguindo a fase de cumprimento sob o fundamento de que a execução de valor tão pequeno ofenderia os princípios da eficiência e da utilidade da tutela jurisdicional. A Defensoria apelou à segunda instância, mas o recurso foi desprovido pelos mesmos fundamentos. No STJ, a ministra Nancy Andriga observou que a negativa de seguimento ao cumprimento de sentença por valor muito baixo não está prevista em lei. Além disso, ao dar provimento ao recurso da Defensoria, a relatora ainda ponderou que, embora o valor possa ser considerado pequeno individualmente, é preciso considerar que a Defensoria Pública, na função de representar pessoas pobres, patrocina um grande número de processos com baixo conteúdo econômico. Desse modo, a eventual chancela desta corte, a tese do acórdão recorrido, sem dúvida nenhuma, implicará o aumento de decisões nesse sentido, com potencial e inestimável prejuízo à Defensoria Pública. E você vai ver a seguir crime de stalking. Em 2022, o Brasil registrou mais de 56.500 casos de perseguição a mulheres. O combate a essa violência, a gente discute já já. Eu te espero. A Justiça de São Paulo condenou o empresário Tiago Brenan, de 42 anos, a um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto, por agredir uma mulher em uma academia, dentro de um shopping de luxo na capital paulista. Na decisão, o empresário teve o pedido de revogação da prisão preventiva negado e terá que pagar à vítima R$ 50 mil de indenização. As violências foram filmadas por câmeras de segurança. Tiago Brenan está preso preventivamente, desde a extradição para o Brasil, em abril deste ano. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o empresário pela prática de stalking contra a ex-namorada. Ele vai ter que pagar a indenização por danos morais e se retratar publicamente nas redes sociais. Bom, segundo especialistas, o stalking, que é a perseguição da vítima, tem aumentado no Brasil. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Stalking é um termo em inglês que indica invasão de privacidade, perseguição física ou virtual de outra pessoa. Uma pesquisa realizada na Austrália mostrou que o crime de stalking ou perseguição é um tipo de violência que antecede o feminicídio. Em 76% dos casos analisados, as vítimas de feminicídio sofreram perseguição 12 meses antes do crime. E quando se considera as tentativas de assassinato de mulheres, o número é ainda maior, 85%. Aqui no Brasil, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, em 2022, foram registrados 56.560 casos de mulheres vítimas de perseguição, 155 casos por dia. Esta advogada entrou para a estatística após quatro meses de união estável. Mesmo com as medidas já definidas, ele procurou ir ao escritório, procurou ligar para as pessoas, procurou ir nas lojas que eu ia para saber o paradeiro. Então, assim, hoje eu vivo de mãos dadas com medo e é bem triste, né? Até 2021, a legislação brasileira considerava a perseguição como contravenção penal. Mas uma nova lei incluiu a prática no Código Penal. A punição ficou mais severa. Aumentou de dois meses de prisão para até dois anos de reclusão e pagamento de multa. A pena ainda pode ser aumentada caso seja cometida em razão do gênero contra criança, adolescente ou idoso. A punição pode ocorrer também na esfera cível. Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça condenou um homem por perseguir a ex-companheira depois que ela terminou o relacionamento. De acordo com o processo, ele aparecia de surpresa nos lugares que a ex-frequentava e passou a ofendê-la, especialmente nas redes sociais. O tribunal condenou o perseguidor a pagar R$ 10 mil por danos morais e R$ 800 por dano material. Ele ainda terá de publicar retratação nas redes sociais. Quem já enfrentou esse tipo de agressão afirma que os danos não são apenas físicos. O psicológico de toda a família fica abalado. A gente está sempre em estado de alerta com relação a essa situação. E para dar mais informações sobre as punições previstas para o crime de stalking, a repórter Carolina Chaves conversou com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça e coordenadora do Colégio de Ouvidorias Judiciais das Mulheres, Tânia Reckzigel. Vamos acompanhar. Doutora Tânia, eu começo perguntando, a senhora coordenou um grupo de trabalho do CNJ que elaborou propostas para tornar mais severas as punições de crimes contra as mulheres quando a lei do stalking estava ainda em elaboração. O que a senhora pode destacar de avanços de lá para cá? Dentre os principais avanços, destaca o suprimento de uma grande lacuna que nós tínhamos na legislação, pois não havia a tipificação penal para a prática de um ato que, de maneira reiterada, constituía-se uma grave violação de direitos humanos. Dar nome juridicamente a este tipo de conduta abre a possibilidade de reconhecimento das violências pelas próprias mulheres, bem como para a efetiva responsabilização dos autores de violência desta natureza para integrante de uma escalada de violência e que muitas vezes chega até e contribui ao feminicídio. Agora, doutora Tânia, somente as mulheres estão sujeitas a sofrer este tipo de crimes e a lei vale para homem também que for perseguido? O crime é comum, então não se exigindo do sujeito ativo qualquer característica especial, tampouco há restrições a respeito do sujeito passivo. Só o que acontece é se a vítima é criança, adolescente, idoso ou mulher perseguida por razões de condição de sexo, sim, aí a pena é aumentada. Doutora, a perseguição nunca é um ato isolado, como a gente viu na matéria, ele antecede, inclusive, outros crimes até o feminicídio. Ele vem acompanhado de outros crimes de violência de gênero. Eu queria que a senhora falasse quais crimes são esses. O crime de stalking compõe a violência psicológica, definido pela lei Maria da Penha, como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça. Então, se enquadra na lei de stalking. A manipulação, a vigilância constante vem a chantagem, a violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir. Isso, sim, vem se caracterizar uma violência. E essa violência foi, então, recentemente tipificada como crime pela lei 14.188 de 2021, dando vida ao artigo 147B do Código Penal. Agora, doutora Tânia, esse agressor, ele pode responder também em outra esfera, que não só é criminal? Esse agressor, ele pode responder também na esfera civil. A responsabilização pode acontecer na esfera civil, quando danos patrimoniais ou extra-patrimoniais são caracterizados face a essa perseguição. Antes da tipificação do crime de perseguição no Código Penal, talvez se conseguisse aplicar o previsto como constrangimento ilegal, que era o artigo 146, que era a pena de três meses a um ano, ou até ameaça no artigo 147, que é a pena de detenção de um a seis meses ou multa. Agora, não. Ele está tipificado, então, como stalking e vem a responder por esses crimes. Doutora Tânia, para a gente finalizar, A senhora falou aqui que dar nome a esse tipo de violência, a essa violência, foi muito importante. Mas como mudar a realidade da violência contra mulheres? Nós temos caminhado muito e avançando muito no nosso país, com o que diz respeito à legislação, para tentarmos coibir esse grave problema, que é um problema que atinge toda a sociedade do nosso país e atinge a todos nós. Porque eu digo que a violência doméstica, ela atinge os filhos, ela atinge uma família inteira, não aquela mulher só que foi vítima de violência. Então, ações e atos como os grupos de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, atos, leis que venham a melhorar, como estão acontecendo na nossa legislação, e muito mais, eu digo, a eficácia dessa forma de poder auxiliar todas as famílias. É óbvio que para isso se passa por educação. E a educação daqueles que um dia hoje são crianças e no futuro serão os nossos homens e mulheres do nosso país. Só dessa forma nós vamos conseguir, sim, eliminar esse tipo de problema no nosso país. É isso. Doutora Tânia, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço e sempre as aulas. A seguir, Tribunal de Justiça do Paraná promove campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos e consumo consciente. Voltamos já. Em Minas Gerais, mutirão realizado pelo Tribunal de Justiça leva prestação de serviços às pessoas em situação de rua. A ação faz parte do programa Rua de Direitos. A reportagem é de Cid Marcos. João precisava de documentos, mas encontrou bem mais que isso. Ganhou roupas e de quebra cortou o cabelo. Eu consegui as roupas, eu vim cortar o cabelo agora. Agora eu vou correr atrás, mas eu consigo tirar o título. O João participou do programa Rua de Direitos, iniciativa do TJMG com a ação do Núcleo de Voluntariado do Tribunal e do Comitê Pop Rua Jus. Quem também veio ao Centro de Referência das Juventudes, local do evento, no centro de Belo Horizonte, foi o Osmar. Eu vim procurar colocar meus documentos em dia, vim procurar odontologia, vim procurar psicologia. O objetivo do programa é mobilizar esforços para ajudar a população que vive nas ruas, promovendo o exercício da cidadania e a sensibilização da sociedade para os direitos desse público. O poder judiciário tem que se mostrar para a sociedade como um poder visível. E que tem condições de auxiliar em companhia de muitas instituições, como a que estão hoje, as pessoas que estão em situação de dificuldade. Especialmente aquelas que socialmente são muito afetadas pelas condições econômicas, por problemas familiares, enfim, uma série de fatores que podem conduzir as pessoas a ficarem em situação de rua, no que não é muito adequado. Então, a justiça tem que trabalhar em rede. O tribunal tem que trabalhar em rede com outras instituições parceiras para viabilizar o atendimento e, como eu falei, o resgate das pessoas, como tem sido feito aqui hoje. Para o Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, o evento destaca o olhar do judiciário para a inclusão. O tribunal e seus inúmeros parceiros, mais uma vez, realiza esse mutirão de reconhecimento de direitos e isso é uma atuação muito importante em benefício da cidadania. Nós devemos prestar jurisdição, mas nós devemos também fazer justiça às pessoas que mais necessitam. Esta edição contou com 24 parceiros. Foi a maior já realizada pelo TJMG. A gente tem a participação das pessoas e tem esse congraçamento, né? Todos em rede, academia, tribunais, sociedade civil, exatamente para a gente tentar, em conjunto, trabalhar esse assunto. E foram oferecidos vários serviços, como emissões de certidões de nascimento, de casamento, de óbito, regularização e transferência de título de eleitor com cadastro biométrico, atendimento previdenciário e assistencial com perícia médica, orientação e atendimento jurídico, atendimentos odontológico e psicológico, corte de cabelo, consulta veterinária e orientações para acesso à oportunidade de emprego pelo SENAC, além de rodas de conversas e atividades como yoga e teatro. A superintendente do Núcleo de Voluntariado e presidente do Comitê Pop Rua Jus do TJMG, desembargadora Maria Luíza de Marilac, destacou o sucesso do evento. É uma forma de oferecer serviços para essa população, que não tem documentação básica, que é fácil para qualquer cidadão, mas para ele se torna extremamente difícil. Quem não tem um documento de nascimento, de identidade, ele não existe no mundo jurídico, ele não consegue acertar nenhum benefício do governo. Essa aproximação no sentido de oferecer serviço é resgatar a dignidade deles. Literalmente, uma rua de respeito. A ação muito boa, só tem que agradecer só as pessoas que fazem, entendeu? Está sendo uma experiência que não tem explicação, porque o lugar participo aí. Então está sendo uma coisa nova na minha vida. O Tribunal de Justiça do Paraná realizou diversas ações que integram a Semana do Lixo Zero. A campanha é prevista por uma lei estadual, e a proposta é promover uma conscientização sobre o descarte correto de resíduos e sobre o consumo consciente. A reportagem é de Marília Sillin. Para cada tipo de resíduo, um destino diferente. Materiais que podem ser reciclados e reutilizados, protegendo o meio ambiente e gerando renda para famílias que fazem parte de cooperativas. Toda essa cadeia foi apresentada por meio de ações da Semana do Lixo Zero no Tribunal de Justiça do Paraná. Então ela faz parte do calendário oficial do Estado. Esse ano, como em outros anos também, o Tribunal de Justiça resolveu aderir à campanha. E assim, a campanha passa muito por uma questão de sensibilização do corpo funcional, da comunidade que frequenta aqui o tribunal, um trabalho de educação. Entre as ações, um webinário foi realizado tratando sobre economia circular e a pegada de carbono. Os colaboradores do TJ também fizeram doação de resíduos eletrônicos que serão doados. O projeto Eco Cidadão da Prefeitura Municipal de Curitiba esteve presente espalhando informações. E até conceitos de reaproveitamento de alimentos integraram as atividades. A gente tem que pensar o alimento desde o momento que a gente vai no mercado fazer as compras. Quantas pessoas tem na casa? Quantas refeições eu vou fazer com aquele alimento? Será que eu preciso fazer uma panela enorme de determinado alimento? Será que eu vou conseguir consumir tudo aquilo? Então, pensar antes de produzir. Eu acho que essa é a primeira etapa. A gente tem que pensar no meio ambiente, né? E às vezes a gente vai assim no automático e acaba não prestando atenção, não se dá conta que hábitos simples, né? Você pode ajudar no meio ambiente. Às vezes a pessoa pensa, mas só eu? Mas é isso que é importante, né? Se cada um de nós nos conscientizarmos, eu acho que vamos ter um planeta melhor para a gente viver. Mas além de prestar informações, o mais importante mesmo é dar o exemplo. E a partir dessa semana do Lixo Zero, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que conta com um estoque deste tamanho, também se compromete a dar uma melhor destinação aos seus equipamentos, garantindo economia e sustentabilidade. Resolvendo um problema crônico de armazenamento, quase 10 mil materiais de impressão, como tôners, cartuchos e unidades de fusão e de imagem, que não são mais utilizados, foram doados para uma associação de catadores de materiais recicláveis. Parte do material será reaproveitado e o restante descartado da maneira correta. O lixo eletrônico que foi acumulado durante todos esses anos, ele virou um problema crônico. Nós não tínhamos autorização para fazer um descarte comum e a gente precisava de elementos e associações que tivessem toda a documentação regular, fossem de utilidade pública, para receber esse lixo reciclável. Hoje, no momento que a gente está vivendo, como materiais recicláveis, caiu muitos valores, para nós é muita importância, porque ali a gente trabalha numa equipe, e essa equipe não tem fins lucrativos e de onde vem é nesses materiais que a gente tira a nossa renda. E para fechar as atividades, uma oficina foi inaugurada pela equipe do Departamento do Patrimônio. A oficina Remobili será responsável por realizar pequenos reparos imobiliários que poderão ser reaproveitados dentro das unidades judiciárias. Uma ideia simples, que partiu dos próprios servidores, mas que será capaz de gerar uma grande economia para os cofres públicos. A gente tem um fluxo de imobiliários muito grande, esse ano foram já doados aproximadamente 7 mil bens, que a gente conseguiria recuperar uma boa quantidade aqui, substituindo um pé de mesa, uma rodinha de cadeira, um miolinho de chave de armário. Então, esses reparos mais simples a gente vai fazer aqui. Tem um ditado que diz o seguinte, antes de você querer resolver os problemas do mundo, dê três voltas ao redor da sua casa. E é exatamente isso que nós todos estamos fazendo. E os seus filhos, vamos pensar alguma coisa para nós que ajudam o tribunal, e ajudando o tribunal, nós estamos ajudando a nossa sociedade. E fizeram realmente a grande experiência hoje com esse projeto. E com esse belíssimo projeto do Sul, a gente termina a edição de hoje por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde, um ótimo feriado para vocês. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri